A Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente intensificou os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti na zona sul da cidade. É neste setor que mora a quarta vítima da febre chikungunha no município. A mulher de 36 anos que foi infectada com chikungunha é moradora desse condomínio de luxo na zona sul de Presidente Prudente. Equipes da Vigilância Epidemiológica já iniciaram o trabalho de bloqueio e ainda será feita nebulização com veneno. Esse é o quarto caso de febre chikungunha este ano na cidade. A Vigilância Epidemiológica já acendeu o sinal de alerta. Com a aproximação do verão, a preocupação com o aumento repentino dos casos é grande. O momento agora está sendo de executar ações para reforçar a prevenção. Nós temos dois tipos de vírus circulando, o da dengue e do chikungunha. Lembrando que é o mesmo mosquito que transmite. E o agente, no momento da visita, ele está encontrando muito foco aí dentro da casa do morador. Então é essa a nossa preocupação, por isso nós estamos já intensificando as nossas ações e já elaborando outras ainda para a chegada do verão. Em comum nos quatro casos registrados é que todas as pessoas infectadas moram em condomínios de luxo. Nós detectamos várias casas para locação com piscinas, grandes quantidades de plantas bromélias onde acumula muita água. Vamos lembrar que não só nos condomínios, no município como um todo nós estamos encontrando sim, muito acúmulo aí de água parada e focos. A doença tem sintomas que se parecem com a dengue, mas é caracterizada principalmente pela febre alta e dores intensas nas articulações e nos músculos.